Olha lá ó, o pessoal tá sempre pronto pra bem lhe atender aqui no Super Prático! Vamos mostrar a dupla famosa pra começar esse vídeo, olha aqui ó, é leite com Nescau. O leite é o Ninho, a R$ 3,49, leite diferenciado, delicioso, integral, forte, olha aqui ó, ferro, zinco, vitaminas A, C, D, também o Nescau, latas de colecionador 400 gramas, times da NBA, a R$ 6,99, também dá pra combinar com esse leite, esse café a R$ 8,99, 500 gramas do Café Bom Jesus, torrado no hígado tradicional, também é uma maravilha! E olha, também tem a água de coco, obrigado, a R$ 6,99, sempre com essa padaria com novidade, não perde tempo! Economia, ótimo atendimento para sua compra rápida aqui no Super Prático, um pouquinho antes da van, na Avenida Brasil!